O povo está unido aqui, isso aqui é, peça, tio Kofi, tio Kofi Kofiando, orando para nossa pátria. Pastor, tem alguma palavra aí a dizer? Um convite, um convite, né? Eu gostaria de agradecer aí a comunidade angolana pela essa iniciativa que ela toma de poder estar aqui para orar pela nossa pátria mãe. O nosso desejo é que Angola esteja com paz e que as eleições correm, correm bem sem derramenta de sangue. De cabine da Cunene nós queremos a paz, nós queremos que Angola continue a desenvolver-se e que todo mundo possa desfrutar a riqueza que o Deus deu nesse país. Super, super. Muito obrigado a todos. Amém. Amém. Estamos em Montreal, né? Onde é que podemos encontrar a igreja do pastor? A minha igreja está situada no bairro Pierre Fon, na rua, digamos, no boulevard Gouin, 95-92. É aí onde nós estamos a orar. E não se esqueçam, se vocês quiserem me contactar, o nome do pastor é? Então, se vocês quiserem me contactar, chame-me Antonio Jackson. Ok. O meu número de telefone, o celular é 438-345-5267. Viva Angola! Viva! De cabine da Cunene, um só, uma só. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima sala à vista. Então, camarada Presidente, Presidente, dá lá uma dica aqui. Presidente, diz alguma coisa. De facto, estamos agradecidos por este grande dia, em nome da comunidade angolana, em princípio, agradecemos todos que participaram desta atividade. Porque a comunidade é lá para servir os angolanos socialmente e também espiritualmente. Foi nesta óptica que nós organizamos esta atividade de oração. Já que Angola está para viver um grande dia, um grande momento, um momento que vai determinar o futuro de Angola. Um momento que vai determinar o rumo ou a rua, a autoestrada que Angola vai andar. Então, nesta óptica, nós, já que não podemos votar de longe, então, a única coisa que nós devemos fazer é aquele que vota de longe ou de perto. E nós pedimos, imploramos. Exatamente. O Deus Todo-Poderoso. Para que ele possa assistir a este momento crucial que vai se viver em Angola, que as eleições, que tudo se passa bem, que tudo se passa com toda calma, tranquilidade e compreensão. Entre angolanos, como o pastor mencionou, que haja compreensão, que haja harmonia, calma, de cabine da Oconene, que o povo seja unido, um só povo e uma só nação. Então, em nome da comunidade angolana em Montreal, no Canadá, desejamos boas eleições, que tudo passe bem e que o senhor esteja ao controle de tudo. Muito obrigado. Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! De cabine da Oconene, um só povo e uma só nação. Falou e disse, Vossa Excelência, Senhor Presidente da Comunidade Angolana de Montreal, aqui na Rua Meia. Portanto, tivemos um dia super, super agradável, com uma presença de qualidade. Não tínhamos muita gente, mas a presença foi de qualidade. E queremos agradecer a todos aqueles que estavam presentes neste dia para continuarem a orar para este povo maravilhoso, este povo que se verga, mas não quebra. Nós somos fortes. Como já repetimos várias vezes, de cabine da Oconene, um só povo e uma só nação. Portanto, hasta la vista, dia 23, coloquem aí o voto certo, na hora certa. Bem, bem, fomos, basamos. Salvação de Carlos!